Pessoal, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Nicole Eduardo Anardon e vim falar com vocês a respeito do consumo e a percepção de vida útil dos eletroeletrônicos em decorrência da pandemia causada pela Covid-19 no estado de São Paulo. Bom, a pandemia causada pela Covid-19, ela trouxe diversas mudanças nas rotinas das pessoas, principalmente pelo fato de restringir a mobilização da população e, consequentemente, aumentar os meios de comunicação online. Diante desse cenário, diversos setores do areste se aqueceram e o que mais se destacou foi a compra de notebook, o qual apresentou um aumento de 40% em mercado. A Green Electrical, em 2021, ela constatou que, de fato, houve sim um crescimento no mundo de eletroeletrônico nos últimos anos, o que, consequentemente, acaba aumentando o número de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos e também no descarte desses equipamentos. Só em 2019 foram geradas 53,6 megatoneladas de lixo eletrônico em todo o mundo e o Brasil está no quinto colocado entre os países que mais geram resíduos eletroeletrônicos em todo o mundo. Mas o aumento desse resíduo não pode ser apenas justificado pelo crescimento do consumo e da produção, mas também ele pode estar relacionado a menores ciclos de nível útil dos produtos, ou seja, a substituição antecipada desse aparelho, mesmo que esteja em bom desempenho funcional, o que acaba direcionando uma produção e um consumo sustentável. Perante esse cenário, o objetivo desse trabalho foi avaliar o comportamento do consumidor em relação ao descarte e o consumo desses equipamentos eletroeletrônicos no período de pandemia entre 2020 e 2023. Analisar as percepções dos consumidores com o foco em telefones, celulares e notebooks sobre seu tempo de vida útil, intervalo de tempo de troca desses equipamentos e as motivações para realizar essa ação. Além também de entender a intenção dos consumidores no momento de descarte ou repasse do equipamento eletroeletrônico e compreender a influência da mídia no momento da compra desses equipamentos. Em relação à metodologia, foram realizadas duas, em qual a primeira é a pesquisa bibliográfica em que os filtros foram aplicados entre 2018 e 2022 e também a aplicação de formulários. Os formulários foram aplicados para 394 pessoas, ao qual grande maioria, 57% delas se identificaram com gênero masculino e em sua maioria relataram até entre 18 a 24 anos. Desses respondentes, 85% relataram sim ter comprado equipamentos eletroeletrônicos nesse período e especificamente 68% delas compraram celulares durante esse período. Em que a principal motivação para a compra desses equipamentos foi porque o aparelho antigo danificou ou parou de funcionar. Mas também quando questionados qual seria a sua percepção de vida útil e a troca de aparelho, grande maioria respondeu trocar esse aparelho e a identificação de vida útil desse aparelho seriam em torno de 2 a 3 anos. Então aqui a gente vê que os resultados são bem parecidos. Em relação ao descarte, como era descartar esses aparelhos? Grande maioria relatou armazenar o celular dentro de casa ou antes de descartar vende esse aparelho, mas que para as pessoas que armazenam celular dentro de casa, grande maioria respondeu que armazenam por precisar do celular em algum outro período ou por não saber onde realizar esses descartes. Das pessoas que armazenam dentro de casa, 38,7% delas relataram guardar em média dois celulares. Agora, voltando para a parte de notebooks, dos respondentes, 33,25% deles relataram ter comprado notebooks entre os períodos de 2020 e 2023 e que a principal motivação foi porque precisava trabalhar e estudar e que 22% deles afirmaram que não teria comprado notebook se a pandemia não tivesse acontecido. Então, realmente foi uma necessidade de trabalho e para estudo. E que grande parte deles dizem que eles trocam o aparelho e que a percepção de vida útil são de mais de 5 anos. Em relação ao descarte, também grande maioria diz armazenar dentro de casa e também para achar que vai precisar desse notebook algum dia. Mas outra informação que vale aqui a gente destacar é quando eles foram questionados sobre a influência na mídia no momento de troca, tanto de celular e tanto por notebook. Para celulares, 56% das pessoas relataram sim se sentir influenciado pela mídia para trocar os seus celulares. Agora, para notebooks, esse resultado é um pouco menor. Bom, o estudo mostrou que de fato houve sim um aumento nas vendas de celulares e notebook, mas a pandemia não foi a principal casa para a compra desses equipamentos no período ao qual foi abordado, mas sim por motivos relacionados à funcionalidade do aparelho. Além disso, a população do estado de São Paulo apresenta uma taxa muito pequena de reciclar os aparelhos, porque em sua maioria preferem manter os equipamentos dentro de suas casas, por achar que esse equipamento pode ser útil em algum outro momento com a intenção de prolongar a vida útil do equipamento. Sendo assim, nos entrevistados do estudo, eles não estão engajados a comprar o aparelho para sanar seus desejos, mas sim em suas necessidades, e com isso, se os aparelhos celulares obtivessem maior tempo de vida útil, os consumidores iriam descartar seus aparelhos com uma frequência menor e, consequentemente, diminuiriam o número de lixo eletroeletrônico em todo o mundo. No geral, a literatura, junto com esse estudo, identificou alguns aspectos críticos de comportamento de consumo, de armazenamento, de descarte, de reciclagem, principalmente voltados a dispositivos eletroeletrônicos, e que devem sim ser levados em consideração pelas autoridades responsáveis para promover e disseminar informações que conscientizem para um sistema sustentável de gerenciamento de lixo eletrônico no estado de São Paulo. Bom, essas são as referências do trabalho e os autores do estudo. Muito obrigada!